Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área, bora falar sobre essa tal de Ocean Packs aí, OPC-T3. Vou tentar fazer um vídeo aqui um pouquinho mais aprofundado, um pouquinho mais gostoso aí. De uma oportunidade que tá parecendo realmente uma oportunidade, afinal não gosto de trazer aqui pra vocês ciladas, né? Tanto que quando a gente traz uma JBDU, uma João Fortes, uma Viver, né? A gente sempre deixa muito claro, ó, a iniciativa aqui é meio bomba, vai com calma. Então bora falar um pouquinho de Ocean Packs, OPC-T3, depois da vinheta a gente começa. Bora lá, antes de continuar, eu só quero te perguntar, você deixou o like aí, você já viu essa ação? Então deixa o like e comenta aí abaixo o que você acha de Ocean Packs. Você já viu ela? É nova, é IPO, tá bom? E aí você já virou membro do canal? Menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês, você vira membro do canal, conteúdo exclusivo todo dia, tá bom? Ainda hoje vai sair um, tá? Botão seja membro aqui abaixo. Não esquece, pra você que não pegou o curso, o pacote curso completo, pra aprender mercado financeiro de verdade, sem balela, sem venda de sonho, aproveita, o cupom que tá na tela vai até terça-feira agora, apenas, tá bom? Então aproveite. Recados dados, já me sigam no Instagram, aquelas coisas todas. Se você tem interesse em conhecer mais o Amor ou Dinheiro, na descrição você acha links. Bora falar dessa Ocean Packs, que eu me deparei com essa notícia aqui, até eu fiquei interessado agora nessa empresa. Então vamos lá. A ação para aproveitar o boom de infraestrutura e que o mercado está ignorando. Lembrando, a gente vai falar aqui sobre tudo, tá bom? E depois a gente vai dar uma olhada no gráfico dela, tá? Então desde que realizou o seu IPO, só caiu, como a gente acabou de ver no gráfico, a gente vai ver isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Tá aí, de acordo com o Itaú BBA. De acordo com o Itaú BBA, relatório enviado a clientes, três são os motivos que explicam esse tombo, na verdade, né? Rombo, pode ser um rombo também. Dependendo de onde você comprou, é um rombo, tá bom? Atrasos de novas embarcações, o que afetou as expectativas do EBITDA da empresa para 2021. O acordo, como o Sindicato Nacional dos Oficiais da Marinha Mercante, que elevou o salário de alguns trabalhadores da empresa. E aqui eles têm um link para uma outra matéria que mostra isso que eles estão falando. Beleza, não precisa saber detalhes, o importante é você saber. E postergações de projetos de exploração e produção de petróleo no Brasil, em grande parte devido à pandemia. Beleza, não tem o que fazer. E afetou a utilização de embarcações. E apesar desses todos os aspectos negativos, o BBA afirma que o mercado não está se dando conta de quanto a Ocean Pact pode ganhar com os grandes investimentos no Brasil, bem como o caminho sólido da empresa para renovar os contratos, tá? Segundo os analistas, o país deve receber investimentos de mais de 250 bi nos próximos anos. Bilhões, tá bom? De reais. E o governo brasileiro melhorou substancialmente o marco regulatório das empresas de exploração e produção, E&P, de petróleo. Da redução do conteúdo local à redução dos royalties na maturidade de campos, essas melhorias fizeram com que o Brasil se tornasse um dos principais alvos de investimentos das empresas de E&P em todo o mundo. E aí eu vou te falar uma coisa, Peter, eu não entendi nada do que você falou. Tranquilo, eu também não. Você não precisa ser um especialista no setor para pescar uma oportunidade. Você não imagina, vai ser especialista em todas as áreas, construção, petróleo, aéreas, sei lá, varejo. Não tem como você ser especialista em tudo, então fica tranquilo. O importante é você ler as entrelinhas e não ficar vacilando, tá bom? Não ser enganado, tá? Mas não precisa saber todos os mínimos detalhes de cada setor, de cada empresa. Tá bom? Vem comigo que a gente vai continuar aqui, ó. Outro fator positivo para o setor é o grande número de projetos que devem entrar em fase de descomissionamento. Mas paciência, ó, a combinação de resultados fracos e investimentos maiores em 2021 resultará em menores ROIC, retorno sobre capital investido. Tá bom? Nos próximos trimestres, alerta. Dada a nossa expectativa de menores investimentos no futuro, acreditamos que o principal objetivo do Ocean Pact é transformar sua competência em renovação de contratos, em geração de caixa. O BBA tem uma recomendação ali de outperform, ou seja, acima da média do mercado. E aí vai ser R$9 até 2022. Aqui, eu coloco o pé atrás, eu não vi o relatório, é claro. Mas até 2022 eu não sei. Eu acho que é até o final de 2022, tá bom? Então, alinhe muito bem as expectativas quando forem entrar. Cuidado pra não querer entrar no ativo. E falar assim, ó, o Peter mostrou a matéria lá da Money Times que o Itaú BBA falava R$9 até 2022. Ou seja, em quatro meses o ativo vai dobrar de valor. Não, calma. Calma. Vai com calma, tá bom? Não é porque o Itaú BBA falou que vai acontecer, mas o Itaú BBA acende uma lanterna aqui pra uma oportunidade. Quando a gente vem aqui pro gráfico de aluguéis e saldo a termo também, nós veremos que ele tá bem tranquilo. Ele até veio aqui de uma redução, ó. 3 milhões de alugados ali em julho, 15 de julho, com 1,9 ali de saldo a termo. E o saldo a termo cresceu pra 5,1 e as alugadas foram pra 2, tá bom? Então, se você pegar ali do dia 15, do 7 até o dia 26, do 8, uma redução de aluguéis e um aumento de termos ali. E aí a gente já vai ver no gráfico que também, apesar da queda ali de cotação, ela volta a dar uma subidinha, tá bom? A gente já vai ver isso daqui a pouco, tá? O que vale a pena lembrar vocês é que nós temos ali 128 milhões de ações em circulação no mercado. Isso é muito pouco, tá bom? Isso é muito pouco, isso dá margem para pancadas no ativo. Só que isso também não é ruim. O importante é estar do lado correto da pancada, tá bom? E aí, aqui embaixo, atrás da minha cabeça aqui, nós temos 199,959 milhões de ações totais. E aí nós temos 64,43% em circulação. Isso daqui data lá do dia 30 do 4, tá? De 2021. E aqui, ó, 10 do 2. Tá meio defasado, tá bom? A gente já vai dar uma olhada nisso também, tá? E aí nós temos ali o balanço, tá bom? Que é muito importante. Vamos dar uma olhada nele? Voltando aqui, a gente tem o balanço. Obviamente, eles vão focar ali nos destaques, tá bom? E aí eu já quero dar um alerta para vocês. Dia 12 do 8. O número de ações em circulação ali, ou melhor, totais, né? 198 milhões, tá? Então, aquele site da BMF está desatualizado. E eu não sei porque isso continua acontecendo, para falar a verdade. O site da BMF, né? Esse site aqui deveria ser atualizado diariamente. Infelizmente, infelizmente, não acontece. E aí, pelo menos, eles deixam as datas ali de quando as atualizações acontecem, tá bom? Então, ó, 24 do 8 ali, ó, não dá para clicar nesse site, né? Dia 24 do 8 foi atualizado ali a última composição acionária. Mas eles deveriam atualizar também a quantidade de ações. Na minha opinião, é claro, tá? Mas é algo mais técnico. Mas que você deveria ter acesso totalmente transparente, atualizado ali dia a dia. Tá bom? E aí nós temos o balanço. O balanço vai dar um monte de destaque. E no balanço, você vai achar mais ou menos o que a matéria falou, né? Principalmente quando a gente desce aqui para a nossa tabelinha, que é o que importa, tá bom? Olha lá, receita líquida, EBITDA, um monte de coisa. Utilizando ali os dois trimestres desse ano e os semestres do ano passado e desse ano também, tá? Então, ó, a receita líquida deu uma melhorada, né? Quando a gente compara semestres. Óbvio, a gente estava lá no semestre da pandemia, né? De março até junho, que faz parte do primeiro semestre de 2020, era pura pandemia. Tá bom? E agora, primeiro semestre de 2021, também teve pandemia, não tem o que falar, né? Mas deu uma melhorada na receita. O EBITDA ajustado deu uma recuada. Não tem muito segredo, ó. 29% comparando semestres. Como a gente tem aqui os dados de semestres, vamos comparar semestre mesmo que é mais fácil, tá? A margem deu uma espremida, né? Recuo de 9,8 pontos percentuais. E aí foi lá de 29,3 para 19,4. Aqui, eles deram alguma arredondada errada aqui, porque se é 9,8, né? A gente imaginava que seria 19,5, né? Não 19,4. Então, no meio dos arredondamentos, eles devem ter se perdido um pouquinho, tá? Dívida bruta deu uma piorada, né, galera? Não tem nem o que falar. Olha lá, primeiro semestre de 2020, 518,6 milhões. Mas no primeiro semestre de 2021, 858,7 milhões. A gente percebe que essa dívida bruta está se piorando também trimestralmente, tá? Então, anota isso. Coloca isso na balança aí antes de investir, tá bom? E aí, caixas e títulos e valores mobiliários dá uma pioradinha também, tá bom? Claro, melhorou de um trimestre para o outro, mas semestralmente deu uma piorada, tá bom? E é semestralmente que a gente quer comparar mesmo. Mas, claro, ponto positivo para melhor ali de um semestre para o outro, tá bom? E aí, dívida líquida inclui arredondamentos também dá uma piorada, né? Olha lá, tinha até lucro aqui, né? Tinha até caixa, vai. E aí, virou dívida líquida de novo. E aí, no semestre, semestre, nós temos uma melhorazinha ali de um semestre para o outro, o que é bom também, tá? Então, ponto positivo para isso. E aí, resultado líquido. A gente pode ir direto para o resultado líquido, tá? De qualquer maneira, trimestralmente a gente melhorou. Deu um positivo aqui para o resultado líquido, né? Semestralmente, não. Mas, nesse caso aqui, o que importa é trimestralmente, porque o resultado líquido, ele é balanço trimestral, tá bom? E aí, mesmo assim, a gente tem uma melhora do balanço semestralmente também, tá? O CAPEX deu uma melhorada trimestralmente e também semestralmente, galera. Isso é muito bom, tá? Significa mais ativo. O patrimônio líquido deu uma recuada do primeiro trimestre para o segundo, de 9,17 para 8,80. Porém, semestralmente, não tem nem o que falar. É o que a própria matéria ali falou. Explodiu, tá bom? E aí, o retorno sobre o capital investido também deu uma apertada, ó. De 9 para 2 trimestralmente e de 20,2% para 2 semestralmente, tá bom? Então, uma queda forte aí. E você deveria colocar isso na balança, tá bom? E aí, a frota de embarcações deu uma melhorada ali, ó. De 22 para 33 semestralmente, de 25 para 33 trimestralmente, tá bom? E aí, o número de colaboradores deu aquela explosão também, né? Subiu de 1,916 para 2,213. E semestralmente, de 1,651 para 2,213. E quando a gente coloca na balança aquela informação lá do aumento de salários, aí isso vai pesar um pouquinho, tá bom? E aí, vale a pena ou não vale investir? Olha, trazendo toda a mastigada ali que a matéria deu para a gente. Olhando esse balanço, você está com uma empresa que está com bastante patrimônio líquido, está sofrendo um pouco os efeitos de uma pandemia, mas como a própria matéria falou, o Brasil está preparado aí para receber investimentos, tá bom? E aí, você olha para esse gráfico maravilhoso da OceanPact, que apesar de novo, já tem um certo contexto que vem de fevereiro, e nós temos um padrão de reversão no gráfico semanal. E na última semana, nós já temos uma alta de 19,76%. Peter, e agora? Você sempre fala para não comprar depois de spike de alto. Vale a pena comprar agora? E eu vou responder. Tudo depende do seu foco. Você está com foco no longo prazo? Se sim, vale a pena. Por quê? Porque nós temos um gráfico semanal que deixou um martelo e já começa a mostrar uma reversão. A expectativa de bater numa LTBzinha e vir um recuo, eu vou até desenhar a cassetinha aqui, ó, bater numa LTB e voltar num recuo para depois romper, existe. Mas, ó, você está no meio do caminho. Será que vale a pena ficar esperando? Aí, de repente, você perde o bonde? Lembre-se, esse ativo ainda está muito barato. Claro, no gráfico diário, em plena sexta-feira, com 2,08% de alta, nós temos um padrão de indecisão no gráfico que mostra uma possível reversão. Essa possível reversão você pode colocar na conta aí, mais ou menos até essa última regiãozinha aqui de topinho, tá bom? E aí você teria um percentual de recuo de 7,37%. Agora, se você entra num ativo que está no R$4,91, buscando uns R$9,00, esse percentual monstruoso aí de alta, você não deveria estar preocupado com variações de curto prazo de 7%, 10%, 20% de queda. Essa é a minha opinião. Essa é a minha visão de mercado. Claro que isso é muito pessoal, tá bom? Então, quem comprou a 3,75% hoje está rindo à toa. Mas no gráfico semanal e no gráfico mensal, que ainda falta segunda e terça-feira, dia 30 e 31 de agosto, nós temos uma reversão apontada bonita aqui para a OceanPact, tá bom? Então, assim, eu não esperaria muito. E, ó, provavelmente vou acabar comprando esse ativo, sim, na segunda-feira. Então, Peter, se o seu caixa não acaba? Não, porque eu sei granular muito bem ali, fracionar o meu capital, tá bom? Então, obviamente, para quem for membro do canal, eu vou postar lá na aba comunidade do YouTube, se eu comprar esse ativo ou não, lá na carteira privada. Não vai ser na carteira pública, tá? Mas provavelmente eu devo comprar esse ativo. Não é recomendação, não estou querendo influenciar ninguém. Mas está muito barato. O gráfico semanal, ele já mostra essa reversão, essa força de reversão. No gráfico mensal, melhor ainda, né? Ele tem um longo caminho. E aí, não é porque o Itaú BBA falou 9 que vai chegar lá. E também não é porque o Itaú BBA falou 9 que ele vai chegar lá e parar, tá bom? Então, focando num ativo que, lembrando, tem um pouco número de ações aqui, né? Tem um baixo número de ações sendo negociadas, tá? Olha lá, 18,4 milhões num dia, o volume é baixo para esse ativo, tá? Então, um spike de alta, de repente uma euforia de demanda, pode levar esse ativo a dar umas belas valorizadas ali, de repente voltar ali ao preço do IPO. E quem estiver posicionado vai rir à toa, né? Claro, não estou falando para você ficar segurando o ativo até lá, né? Entrou, lucrou seus 30%, 40%, tá feliz? Meu, coloca lucro no bolso. Lembre-se, lucro só é lucro quando realiza. Ocean Pact, cuidado, não se alavanque, é claro. Muito cuidado aí para não se alavancar. Gráfico semanal e gráfico mensal deixando ponta compradora. No gráfico semanal a gente está entrando um pouquinho atrasado, tudo bem. Mas no gráfico mensal a gente está em tempo, tá bom? Está num belo tempo aqui. E o que vier é lucro, tá bom? Não é porque você perdeu 20% que não vai vir mais 50%, tá bom? Então fica tranquilo. Baita oportunidade, na minha opinião. Não é para colocar todo o seu capital aqui. Ah, vou colocar 50% do capital porque o Peter falou. Não, saiba dividir o seu capital. Isso é muito pessoal e isso eu ensino lá no curso também. Aproveita o cupom, pega o pacote de curso completo. É para sempre o acesso. O suporte é direto comigo. E sempre tem aulas novas, sempre postando alguma coisinha nova de tempos em tempos, tá bom? Então estude direitinho sua divisão de capital. Não se alavanque, mas OceanPact, uma excelente oportunidade de ponta compradora. Novamente, não é recomendação. E quem for membro do canal vai ficar sabendo se eu vou entrar ou não nesse ativo lá na segunda-feira. Beleza? Deixa o like, se inscreve, compartilha, vira membro. Pega o curso. Amo vocês. OceanPact. Bela oportunidade. Daqui a pouco tem mais vídeo. Bora para frente. Deixa o like.